saindo, não sei se é um inseto, sei lá o que que é, fica fazendo barulho passe cuidado, passagem pública tem uma porta ali ui vamo lá olha o rato e aí galera, tá gostando dos shots? então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? falou e aí e aí e aí